A obra de evangelização significa o cumprimento do índice de Jesus. Ele antes de subir aos céus, ele preparou seus discípulos para que pudesse enfrentar essa nova realidade. Na ausência dele, ele disse, índice pregai o evangelho a todos os povos. Esse evangelismo foi uma experiência única, espetacular. Ter a experiência, o contato próximo de cada pessoa ali, ter a oportunidade de pregar nesse momento tão hostil que é o carnaval, foi uma experiência sensacional. Os resultados é o presente que vem para nós, de todo o empenho, toda a dedicação que a gente teve durante o período de evangelismo é as almas que se rendem, a palavra que você sabe que entrou no coração dessa pessoa e que vai germinar, vai crescer. Em breve a gente vai estar com essa pessoa aqui do nosso lado glorificando a Deus. Nesses dias tão hostis, nós podemos através de um copo d'água chamar a atenção das pessoas e dizer que Jesus é a água que sacia a sede da nossa alma. Um dos maiores frutos desse evangelismo seria o contraste. A gente via que tinha uma galera que estava indo para a festa da carne, para o carnaval, encontrar a nós, o povo de Deus. Senhor, eu quero te servir, para a glória contemplar, para a glória contemplar. Senhor, preciso refletir, vontade de partilhar, vontade de partilhar. Elevar as boas novas àqueles que estão carentes, necessitados de uma palavra, de ânimo, de salvação. Foi um marco, assim, para muitas pessoas. Muitas pessoas que nunca foram em evangelismo tiveram a oportunidade de ir devido à grande mobilização. Acho que esse foi um start para outros evangelismos não marcar em nome de Jesus. É o cumprimento do índio de Jesus. É a igreja em busca daqueles que estão perdidos, necessitados, daqueles que precisam de Jesus para mudar suas vidas. Quando a gente levava um copo d'água geladinha naquele calor, aí dava aquela atenção para a palavra. A gente chegava com folheto, evangelizava, convidava. E, principalmente, as almas que foram salvas e libertas ali foi uma experiência extraordinária. O resultado nos motiva a continuar, nos motiva a levar essa palavra de vida, de paz, para essas pessoas que precisam, que necessitam. A tarefa evangelística é um presente. A oportunidade de eu estar dando ao meu próximo, que eu tenho de melhor, que é Jesus Cristo. Evangelizar é a nossa vida. É o que nós temos como dever. Senhor, eu quero te dizer, uma glória por levar, uma glória por levar, uma glória por levar. Senhor, eu preciso refletir, vou só de partilhar, vou só de partilhar. Quem não veio, perdeu uma oportunidade gigante de poder trabalhar mais na obra. Foi um evento espetacular. Muita gente sente vergonha de evangelizar, mas é só você dar o primeiro passo que Deus te capacita. Nunca é tarde para servir ao próximo. Então faça a sua parte, seja também um evangelista do reino de Deus. Ele levou o mundo de tal maneira que entregou seu filho para morrer na cruz por você, para que você tenha direito à vida eterna. Para que você tenha direito à vida eterna. Adeloadina. Eu tenho falta nessa cena espiritual. É uma linda depois. Vai para uma linda positiva. Obrigado.